Estamos de volta com o melhor do Brasil? E você em casa, você quer vestir a marca que é a cara do Brasil? Então, vista a Visom. Gente, a Visom tem peças com ótimo caimento e uma grande variedade de combinações, prontas para o seu estilo. Tudo feito para você criar looks versáteis e diferenciados de um jeito super moderno e cheio de estilo. Procure Visom nas melhores lojas do país. Visom é a moda para o melhor do Brasil. E para essa nova coleção outono 2010, a inspiração é a versatilidade do dia a dia. Tudo a ver com a sua moda. E a Copa do Mundo também é destaque nas peças que proporcionam toda a exclusividade do estilo Visom que você merece. Então não perca tempo. Acesse o site visom.com.br e conheça todas as super novidades dessa coleção maravilhosa. E atenção logista, hein? A coleção Inverno 2010 Visom já está prontinha para você também. Solicite o contato do seu representante com a nossa central de vendas. Essa é a sua grande chance de aumentar as vendas e multiplicar as opções para o seu consumidor. E você que é representante e quer levar a marca Visom para a sua região, é só nos enviar o seu currículo. E é isso aí, gente. Visom, a moda que é a melhor do Brasil. E vamos seguindo o nosso programa. Tem muita coisa boa. Vamos lá.